É rapaziadinha, como muitos daqui já sabem, eu estou aqui em Balneário Camboriú Rapaziada, eu peço perdão pra você Ah, isso aqui é um bom lugar pra você fazer bagunça, tá? Olha pro seu lado esquerdo, segurança ali Não deu nem tempo de eu começar meu vídeo Ah tá Vocês falaram que era meia hora Ah bom Por que esse carro tá fervendo? Por que não tá me tirando? E de quem que é esse carro? Ah, tem uma pessoa aí Mano, rapaziada, eu peço até desculpa pra vocês como eu disse Pera aí, agora deixa eu falar com meus inscritos aqui Eu fiquei uns dias sem postar vídeo aqui no canal, rapaziada E não sei nem quando que esse vídeo vai sair Por que, rapaziada? Eu tirei um tempo pra mim pra poder descansar um pouco E relaxar a cabeça pra esse ano eu voltar Mano, quando eu voltar, voltar com tudo, tá ligado? Tipo, esse ano, mano, vai ser um ano incrível Tenho certeza que Deus proporcionou muitas coisas boas pra mim Enquanto pra vocês que estão aí em casa também, mano Esse ano é nosso, tá ligado? Terra Festa, você tem um sonho, corre atrás Que você vai conseguir realizar Assim como hoje eu vivo do meu sonho também Então, rapaziada, nunca desista E é isso que eu tenho que falar pra vocês, tá ligado? Esse tempinho que eu fiquei off Peço desculpa pelos dias que eu voltei vídeo aqui no canal Mas agora, assim que eu voltar, mano Assim que quando esse vídeo sair Não vai ter mais falha Até o final do ano Vai ser muitas metas que a gente vai bater E esse moleque aqui vai estar junto comigo É chave em reserva Sabe por quê, né? É que tipo assim Você lembra da véia do fúsel? Isso aqui é tipo isso Ah, você catou uma véia O Pedrinho catou uma véia lá Catou uma véia que tem um fúsel lá em Londrina E a véia dormia E ele saia arrumar o carro da mulher Claro, vai querer ver o vídeo Não, não vai ver não E agora, quem tá catando a véia de hoje? Porque eu sei que tá dirigindo o carro É o Pedrinho, é o não Não, mas peraí A véia que você está catando Não é a que eu tô pensando Que eu vejo no story Calma, não é assim Se você estiver chamando aquela O que? Você falou com você já? Ele falou assim, nego Não precisa ficar em hotel Porque eu tenho um lugar pra você ficar Só que já é a terceira noite Que eu tô dormindo no hotel E a Letícia foi dormir com as amigas dela Sei lá onde Hoje a gente resolveu, viado Você tá com esses piquinhos aí de apaixonado Termina, não termina Não vai ficar muito feliz, cara Eu tô falando assim Calma, não vem com esses patinhos, irmão Porque eu não vou pra boate nenhuma, não, tá? Boate? Esse negócio que vocês estão acostumados a ir aí Boate tem dentro da casa, olha lá Me house, me house Me house bus... Ah, bus... Meu pai amado Ó, vocês não vêm com patifaria, não Eu vou, mas eu vou dirigir Porque eu tenho habilitação Você não tem habilitação Ah, é verdade Não quer nem saber de quem que é o carro Mas não sei se vocês sabem também A gente vai ter que ir lá no hotel Porque a mala não vai ficar lá, né? Ah, verdade Ou eu vou fazer igual eu fiz lá na viagem Lá de Floripa Eu vou esquecer minha mala lá Mano, agora de coração mesmo Não, eu já comi Pra onde você está me levando com a mão? Não vem com a armada pro meu lado, tio Eu não vou em casas de coisas exóticas De mulheres... Ruivas, japonesas, leiras, marinas O que? Não sei se... O que vai ter na casa? Não sei Eu também não sei Eu acho que não sei É, nego... Bom, sei lá o que eu posso ser nesse momento Mas tá, mano Eu tô meio perdido E como eu queria também encontrar vocês aqui Então eu topo Tá Mas... Eu quero saber se vai ter um quartinho pra mim Um colchão O quartinho é tipo assim A casa das primas Já escutou aquela música? Ah, não, eu não vou Não Não, eu não vou Você vai sim, você é louco Me solta Eu não vou Eu não vou Vocês veem esses papinhos de querer esquecer Sai, Milagre Vem esses papinhos de querer esquecer menina aí Não sei o que Eu tenho certeza que você vai me levar na boca de uma... Ah É Eu não vou Confiar, Confiar 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 Eu não confio muito É casa de família Só que é tipo assim A casa de família Que a mãe foi tipo fértil Tem café da manhã Como assim? Bastante isso. Meninas de família. Tem café da manhã, almoço, janta, tudo que você... Mano, tem até sala de cinema. Tem almoço de extra, tem. Mano, eu tô com medo disso. Mas entre ficar no hotel sozinho, entre pra uma casa... Com os amigos. Eu acho que vai ser uma boa. Então não vamos perder tempo, vamos pra lá. Bom, mas não adianta ir dirigindo pra não ser o caminho, né? Vai, vai dirigindo. Meu Deus do céu, mano. Vocês estão vendo a minha vida como que é? A hora que eu decido gravar um vídeo, parece que é o momento que acontece tudo. Você não gosta de sertanejo? Ah, vocês estavam ouvindo isso? É que nós é raiz, né? A gente tá tentando descobrir novos áreas. Tá preparado pros Need for Speed? Calma, eu não quero morrer antes de ficar bilionário. Ah, tá. Ré no R, tá? Ré no R. É que é de rapidão. Ah, tá. Meu Deus. Vamos lá, né? Conhecer esse atalto dessa casa. Nossa, graças a Deus, mano. Mano, eu... Eu não sei se... Você não pode ver o andar? É. Mas por quê? Porque, né, pai? Mas eu vou ficar aqui vários dias e eu não posso ver o andar. Tá brincando, né? Porque a gente tem uma surpresa pra você, né, cara? Surpresa. Você é meu melhor amigo e você acha que vai ficar barato? Surpresa. Você já vai saber. Já estamos chegando. Já estamos no primeiro andar. Ah, tá. Isso é uma mente visionária. Ah, tá. Tem 15 aqui na frente. Ah, isso eu ir no 20 também. Ah, sai, calma. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, rapaziada, agora... Vamos aguardar. Vou pegar a minha mala. Vamos ver um ambiente aqui. Mala? Vamos ver a minha mala aí. Aí ninguém usa roupa. Isso. Essa aqui já faz 5 dias que tá comigo. Não. E eu tô sem conheca, então. Faz parte do mar. Tô sem conheca, hein. Vai estudar de roupa porque nós tá pra fora. Lá, gente, todo mundo, ó. Praia do nudismo. Eu acho que eu não quero entender. Mas bora. Não precisa pegar umas ruizas. Água? Água pra que, calma? Você tá com a porta da vizinha? Essa pefinha aqui. Tem milhinho de tudo lá. Ah, não. Aliás, tá. Põe a porta do paraíso. Eu acho que eu tô com medo. Ai, quer ir. Ai, quer ir. Ai, quer ir. Ai, quer ir. Oi, tudo bem? O quê? Prazer. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E essa aqui é uma das primas. Oi, tudo bem? Mas... Vem cá que eu vou apresentar a casa pra você. Vai entrar. Oi. Fique à vontade, né? Tudo bem? Prazer. E essa aqui é Ribas, nego. Ah, o Vitinho. E aí, Vitinho? Ah, o viado. Olha, gente. Sai embora, tio. O que foi? Você tá fazendo propaganda aqui no lugar. Você tá fazendo isso aí. Ai, ai. Ah, sai, Vitinho. Vem cá. Ah, é óbvio. Óbvio. O Vitinho. Tá fazendo propaganda aqui no outro. Eu tô pontuando, tio. O que que você tá fazendo? Eu tô falando, mano. Eu tô falando. O que que você tá fazendo? Vocês tá fazendo ele, valeu? Ah, minha tá cheio de filóso e nada. Ah, sai. É... Oi, tudo bem? Oi. Oi. Oi, você chama? Isadora. É, eu sou o Vinicius. É, os moleques trouxeram aqui pra eu entender. É, esse aqui é o nosso camarada amigo Vinicius. Que que é aquilo que você faz pra você? Aquilo tava no Victor. Eu acho que é lojo, velho. É, o que é o filho que eu ia te trazer? Tá. Meu filho! Coitadinho! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Vinicius? Tudo bem. Você tá perdido aqui também? Mãe, por que que você tá aqui? Ah, tem um filho aqui. Oi. Ele não fala? Eu falo. Ah, essa é a dona da casa? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, Vinicius? Tudo bem, e você? Mais um pra loucura. É, não sei se você já me conhece, mas é que os meninos me trouxeram aqui pela primeira vez. Dizem que eu posso passar uns dias aqui. Tá? Claro que pode, né, Victor? Vocês são a dona da casa? Não. Eu tô. Não sei, não sei. E eu queria saber. Hã? Quantos dias você vai ficar aqui? Então, eu não sei ainda, né? Os moleques viram. Eu tava ficando no hotel, sabe? Hotel. É o carnaval, né? Vamos falar pra você ir dormir com elas. Oi? Claro que eu já sabia quem tu era. O Victor já tinha falado. Tinha falado? Ah, tá. Eu tinha falado mesmo. Essas... Essas três... Essas três são a sua filha? Não. Ah, não? Como se fosse. Ah, como se fosse. É, a gente se cuida, né? É, elas não se parecem mesmo, né? Aqui é tudo minimal. Nossa. Pode dar licença. Eu só vou tomar água. Pode pegar ali. Molecada. Eu tô muito aradinha. Fica ali. É, não. Só um minuto. Um minuto em cima de outro. Tem que desistir. Tô assado? Ué, cara. A viada é sempre assim, cara. Meu Deus do céu, viada. Essa casa tá uma loucura. Ainda bem que você chegou pra... Dois anos. Não valeu. Não valeu. Mas cara, eu só quero saber de uma coisa. Não valeu. Quem quer aquela coisa? De olho para... É... Essa não tá disponível pra você, não. Ela não tá. Então eu não vou ficar nessa casa. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Mais duas. Não, eu não quero aquelas. Gente, você falou de mais chegar. Você ia ficar com a sobra. É, eu perdi aquela... Titinho, você tá com diarreia. Eu cheguei e você tava com um pedaço de bosta na calça. E esse cara aqui se interessou pela sua irmã? Tudo bem? O que você acha disso? É... Eu posso ser seu cunhado? Não? Ah, tá. Ele não fala? Ele é mundo. Ele é mundo? Ah, tá. Você fala? Você ouve? Não. Ah, não ouve. Ah, tá. Entendi. Mas você pode me mostrar o quarto, né? Ah, pô. Onde que... Na verdade, eu falo. O quarto... Ah, você falou agora. É... Eu quero saber onde é o quarto. Você pode me mostrar? É... Ali, ó. Vem cá. Ah, tá. Tá. Licença, tá? Vem cá. Ah, sim. Esse aqui é o nosso quarto. Nossa. Ah, tem um cara... Ah! É o Johan. É o Johan, esse aí. Como é que você tá? Tudo bem? Johan Bet. Ah, eu achei. E aí, né? Como é que você tá, irmão? Bom demais? Vamos te ver. É... Esse quarto não é esse. Ah, é o seu? Ah, então, com licença. Esse aqui, ó. Ah, é aqui. Esse aqui é a gente. Ah, aqui. Ah, elas dormem. Vocês saem daqui que a gente dorme. Ah, tá. Entendi. Homens. Alfas. Mas... A gente dorme. Imposições, bandeiras. Eu ouvi. Eu ouvi o que eu ouvi. Eu não sei se você ouviu. Posso dormir do seu lado? Mas eu tô louco. Não, você tá louco. Não, você tá louco. É o momento homem. É o seguinte. Aqui só tá passando perfume. Ô, a coisa você tem. É. Mano. É. Ah, tá. Ah, vocês estão se arrumando. Vocês vão sair? É, eu vou. Tá. Vai? Ah, tá. Eu acho que eu quero ir junto. Eu não quero ficar muito dedicada. Ô, pode ir. Posso? Pode ir, vamos. Ah, então tá bom. Oi. Gira a mão. Não, a gente tem ela, não. Porque elas são, tipo, estranhas e emocionadas. Ah, elas são bem malucas, tia? Não. Elas são infelizes. Não, elas são loucas. O que você tem? Malucas. Não, não são malucas. Elas são marcadinhas. Elas são loucas. Elas são loucas. A ruiva? Ah, tá. A ruiva é sua filha. Eu vi elas assim, tão oriçadas. Ah, essa aqui? Ah. Essa é minha ruiva, minha filha. Ah, ela foi pra lá. É, então vamos, né? Pera. Quarto aqui, né? Dá licença, bala. Rapidinho. Pra mim ver onde eu vou ficar aqui. Entra aqui. Mano. Não. Ô, calma. Você está de zoeira com a minha cara, né? Meu Deus. Olha ele. É que eu falei pra você, mano. Eu falei pra você. É o seguinte. Aqui o povo é louco. Tá ligado? Você estava preparado? Você falou que sim. Tá na hora de esquecer as vezes, né? Você gostou? Essa é uma missão difícil pra mim. Eu sei que é difícil, mas tipo assim, né? A gente vamos tentar. Você gostou da minha surpresa? Pensando bem, mano. Ela parou pra falar comigo. Ela tá em outra, tá com esse outro moleque. Então? Acho que daria nada mal, mano. Mas é que ela viveu é muito linda. Então, às vezes o vídeo pode ser melhor que o loiro, né? É, só que vocês falaram que ela não estava disponível. É. Para de bater. E aí, calma. O que você acha? Você podia fazer a boa pro seu amigo, né? Olha aqui. Já que sou bi. Bi o quê? Ah, tá. Ah, porta. Não tem chave. Não. Oi? Não, tranquilo. É... O que tá acontecendo agora? A gente tava tentando limpar a mancha na porta. É, porque tava manchada. Ah, tá. Mas fica tranquilo, tá? Eu... Pode ficar de boa, pode se sentir em casa. Tá bom. Dá uma adolescência aqui. Vai, vai, vai. É. Vai, mano. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Essa porta aí. É o seguinte. Agora. Aqui tem que ter autocontrole. Controle do quê? Tem que ter a mente no lugar. while not. Oh, meu. Ah, tá, meu. Ô, Vinie, Vinie. Só tem um problema. Aqui não pega ar-condicionado. Tá, nego. Você sabe que ar-condicionado é de medo. Eu não lindo essas coisas. Isso aí não é... Não é o problema. Tá ligado? Eu só... O controle do ar está aí? Oi? O controle do ar. Entendi. Controle do ar. Não entendi, eu tô surdo. Controle do ar. Eu vou ver pra você, tá bom? Tá. Você me dá um minutinho? Uhum. Ah, tá. Beleza, hein? Oi? Peraí, não entendi. Me leva lá depois. Leva, pode deixar. Dois seguintes. Vini. Ah, tá. Acho que baixou a pressão. Ah, tá. Não adianta, você não pode ver o homem na sua frente. O que você quer dizer? Não, peraí. O homem. Não, vou por aqui, vou por aqui. Olha o homem que ficou. Sem roupa. Sem roupa. Sem roupa. Sem roupa. Esse aqui tá trancado. Mas não tem você. Tá trancado. Caraca, peraí. Gosta de uma. Eu tô te ajudando também. Pelo ser sua amiga. Eu tô falando pra você parar de passar vergonha na internet. Mas você tem que fazer vergonha. Olha isso. Gente, o que tá acontecendo? Olha isso. Mas você olha pra todos os homens da casa e fala a mesma coisa. Nossa, que horror. Ele é diferente. Sei que não é da minha conta, mas tá acontecendo alguma coisa. Mano, é idiota. Não, filha, relaxa. É assim o dia inteiro. Olha aqui. Todo dia a gente briga. Vamos encher o saco pra gente ser amiga. Eu tento aconselhar ela falando que ela passa vergonha dali em cima de cada pau que ela vê na frente. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Ah, tá. A errada sou eu. A errada sou eu. Não aguento mais os brigando, velho. Então passa perdoa. Se humilha, vai. Se humilha. Oi? Quanto tempo você vai ficar aí? Eu acho que vou ficar... Um dia. Ele vai embora amanhã. Dois. É, porque eu acho que ele não suporta a tua voz, amiga. Ah. Eu vou fazer ele não ir embora. Aham. Vai, então. Eu vou... Eu vou descansar agora, tá? Porque eu tô cansado. Melhor você ir. Olha aqui. Entrança. Não, pode ficar tranquila, meninas. Entrança o quarto do quarto. É, mas se quiser ir lá, eu te ajudo a procurar o controle do ar. Eu te boba, não. É, bora. O nosso santo bateu. Sabe de uma coisa? Quanto mais a menina dá difícil na minha frente, mais ela me chama a atenção. É. E agora que ela falou isso pra mim... Obrigado. Agora eu quero ver se eu vou sair dessa viagem sem conquistar o coraçãozinho dela. Ela tem vários corações. Mas o meu é diferente.